E um bandido de 28 anos foi baleado por policiais militares ontem à noite depois de tentar assaltar uma mercearia em Araçatuba. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Michele Bacelar que tem as informações desse caso pra gente. Boa tarde, Michele. Boa tarde, André. Boa tarde pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, André. Esse caso aí aconteceu no bairro Jardim Guanabara que fica na zona sul de Araçatuba. A polícia militar fazia patrulhamento pelo bairro ali de viatura quando percebeu uma movimentação estranha nesse estabelecimento, Andréa e então foi conferir o que era e se deparou com um homem no meio de um assalto. Ele estava armado e já estava ameaçando os comerciantes e nesse momento a polícia pediu pra ele abaixar a arma mas esse pedido não foi obedecido. Foi quando aconteceu essa situação toda. Pra segurança dos comerciantes e também a dos policiais eles tiveram que disparar contra esse bandido que levou três tiros. Um passou de raspão no pescoço, o outro acertou a mão dele e o outro pegou no tórax. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Flávio que é oficial da PM e ele vai falar pra gente os detalhes dessa ocorrência. Flávio, é que a gente fica meio assustado com essa situação mas isso é um procedimento de praxe. O que aconteceu ontem? Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. O que aconteceu foi que esse homem ele entrou ao estabelecimento com uma espingarda portando uma espingarda da marca Beretta e ele ameaçou a senhora que estava no caixa e juntamente com o seu marido que estava no fundo do estabelecimento, no açougue ameaçando e gritando para que ela passasse todo o dinheiro que tivesse no caixa mesmo após ela ter passado o dinheiro que ela tinha ele continuou pedindo, mandando-a que ela desse mais enquanto isso uma viatura da polícia militar passava pela rua lateral do estabelecimento escutou todos os gritos deste homem no meio do assalto eles desembarcaram, foram até o estabelecimento, visualizaram toda a agressão no momento que eles disseram para ele largar a arma, abaixar a arma este homem se voltou contra os policiais na iminente tentativa de disparo os policiais tiveram que reagir em legítima defesa e acabaram vejando este homem em três lugares, como você mesmo disse um tiro passou no pescoço, transfixou, um na mão e transfixou e um acertando outro no tórax o indivíduo foi socorrido, logo que os policiais perceberam que as duas vítimas estavam bem o indivíduo foi socorrido, foi encaminhado a Santa Casa ele está internado, não corre risco de vida, permanece sob custódia e a ocorrência foi encaminhada ao plantão policial e tomou as devidas Flávio, e no caso, nesse tipo de caso, a polícia acaba sendo investigada tem alguma investigação interna pelo procedimento dos policiais? Sim, toda ocorrência em que gera uma lesão, os policiais são investigados apenas para verificar quais foram as circunstâncias que levaram a ocorrer esta lesão mas neste caso, é plausível que é legítima defesa Para finalizar, Flávio, é importante dizer que esses comerciantes não reagiram a esse assalto e que esse deve ser realmente o comportamento durante uma situação como essa Sim, em todo momento o homem estava muito nervoso a vítima mesmo dizia que ele estava muito nervoso em seu depoimento e eles fizeram bem em não reagir uma vez que o homem poderia ter acabado disparando contra eles Ok, Flávio, obrigada pelas informações Nós entramos em contato com a Santa Casa de Aracatuba onde esse bandido foi internado só que nós não tivemos resposta sobre o estado de saúde dele mas como o policial falou para a gente aqui, o oficial da PM ele não corre risco de vida Obrigada